Brota, vai de ar, tu quer foder Meu sentimento é pra você Tanta praça esbanjando meu nome E ela quer, não é sobre nós Exerce tudo um crime, bota a cara na minha rua Ela joga a buceta, ela quer tapar no bucho Porque você é quebrado, porque você não sai do estado Você não pula aqui, você sabe, eu te mato Brota, vai de ar, tu quer foder Meu sentimento é pra você Tanta praça esbanjando meu nome E ela quer, não é sobre nós Acho que eu tô ficando, só brilhando O meu campo sempre agostrava minha Paca, ela canta igual a neta Ela quer foder só comigo, por isso que ela liga No estúdio, só fumaça, não partiu, não tem vadia Eu tô rico ainda, mas Estava tipo, veja, não gostar da minha vida Eles são tudo mais vazia Gente, porra, pela grana, eu ligo pra fazia Brota, vai de ar, tu quer foder Meu sentimento é pra você Brota, vai de ar, tu quer foder Não é sobre nós E ela quer, não é sobre nós Ok? 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 Amém.